Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri o 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 E dele? Ah, vizinho. Malito, vizinho. Já, vizinho por dar. A ver, não é? Não é isso aí? 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 Muita joga, tá? Oh, né? Tão, Worthy, que eu tenho que tirar nós. Neh Pennino? Dobre, do relationship, mano? Não, tá? Tão, muito bom! Obrigado. 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 Algunos Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Você vê o que você está jogando? Eu acho que não é isso. Tchau, tchau! É isso aí, irmãos. Sim, tchau! Não foi, irmãos. Sim, não foi, irmãos. Sim, irmãos. Bravo! Bravo! E isto, como é que é 0-0! A ? A ? A ? Ne, ne... Ajde, sada, sve! Da, bravo! Ti, sako, bravo! E, bravo! Do, to, 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 to... Pa, zato, ti, tu ti konsultant, ovde, sada. Posle, izjelazi. No final do amanhã. Abreu, 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 Abreu. Dobro, gol, gol. Idemo dali. Abreu, Abreu. Abreu, Abreu, Abreu. Abreu, Abreu, Abreu. Abreu, Abreu, Abreu. A CIDADE NO BRASIL Faz buk! Tostra! To samo creche! Tô be! Kau kau é bukar, por favori! 4 e 5! Povedi! Postai! E aí Ele! . . . Olha, 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 olha. Vamos lá. 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 Vamos lá.